Eu te amei como um filho, mas o amor, o amor também envelhece, embora não devesse. Então é hora de dizer adeus, mas antes de partir, eu quero desejar a você. Um novo amor no coração, um céu azul, uma canção. E mais que um beijo, eu te desejo um grande amor, que te alegre e faça rir, que faça teu corpo sentir frio e calor, prazer e dor, mais do que eu. Meu coração já aceitou que o nosso tempo já passou, que para nós não há depois e nem talvez. Eu te desejo amor sem fim, que desejei só para mim. Adeus amor, bem-vindo amor, vamos seguir. Meu coração já aceitou, nosso tempo já passou, que para nós não há depois. Eu te desejo amor sem fim, que desejei só para mim. Adeus amor, bem-vindo amor, vamos seguir. Obrigado, senhores. Sou eu mesmo, sou eu mesmo, o trocado, sou eu mesmo, o trocado. O emissário sem cartas nem credenciais, o palhaço sem riso, o bobo com grande fato de outro. Sou eu mesmo, a charada sincopada que ninguém da roda decifra nos serões da província. Quanto fui, quanto não fui, tudo isso eu sou, quanto fui, quanto não fui, tudo isso me forma. Quanto amei ou deixei de amar é a mesma saudade em mim. Sou eu mesmo, a charada sincopada que ninguém da roda decifra nos serões da província. Música Música